Olá galera, beleza? Rodrigo Passus do canal Olha que Fácil Tutoriais. Seja bem-vindo ao canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês os 48 dispositivos da Xiaomi que vai receber o MIUI 12. Alguns já receberam. Vou mostrar o primeiro e o segundo lote e o terceiro também. Não tem data prevista, porém, essas informações relacionadas aos celulares da China que depois vai vir aqui para atualizar aqui no Brasil também. Beleza? Então vamos lá. Vou mostrar a lista para vocês. Agora se inscreva no canal e deixa o like também para divulgar esse vídeo para a galera. Primeiro lote, a partir de junho agora, Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 IoT Edition, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Explorer Edition, Mi 9, que eu fiz o vídeo juntamente com o Igor, o K30 Pro Zoom Edition, o K30 Pro, o Redmi K30 5G, Redmi K30, o Redmi K20 Pro Edition Premium, o K20 Pro e o K20 apenas também já recebeu aí no primeiro lote. Se vocês têm esse aparelho, pode buscar atualização e provavelmente tem aí atualização para fazer do MIUI 12. com muitas melhorias, principalmente aí nos aplicativos, incluindo a função modo escuro, vamos dizer assim, ficou perfeito. Se vocês testarem o Facebook lá, que estava com uns bugs, né, uma parte preta, outra parte branca, ficou totalmente black mesmo. Ficou muito legal a melhoria dos aplicativos também. Aí vem o segundo lote, que é o Xiaomi Mi Mix 3, o Mi Mix 2S, o Mi CC9 Pro, o Mi CC9 e o Mi CC9 Mi 8 Edition. O Mi 9 SE também vai receber e tem a adição de impressão digital da tela do Xiaomi Mi 8. Interessante, né, o Mi 8 recebendo aí e o Mi 8 Explorer Edition, incluindo o Mi 8, o Mi 8, o Mi 8 Pro, o Mi 7 Pro e o Mi 7 da linha Redmi. Galera, então esse é o segundo lote, não tem data prevista, mas pelo menos já está garantido, né. E finalizando o terceiro lote, né, o Mi CC9e, o Mi Note 3, o Mi Max 3, o Mi 8 e o Mi 8 Edition, Mi 8 SE, Mi Mix 2, Mi 6X, Note 8, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, o Redmi 6, o Redmi 6A, o Redmi Note 5 e o Redmi S2. Então, esses são, pelo menos atualmente, a lista dos 42 Xiaomi que vai receber, né, da linha Xiaomi e da linha Redmi, os aparelhos que vão receber o MIUI 12, que tem muita melhoria. Se vocês quiserem conhecer o canal do Igor, ele vai trazer bastante coisa legal aí do MIUI 12. Então, se inscrevam no canal do Igor também, se inscrevam no canal Olha Que Faça Tutoriais, para continuar recebendo essas notificações, essas informações. E não custa nada se inscrever, né, galera. Muito obrigado e até a próxima dica. Valeu. Fui! Fui!